Galera, o mod de Resident Evil 4 que todo mundo estava esperando, o R4 HD Project finalmente, velho, será lançado. A equipe de produção lançou um trailer oficial com data de lançamento para o dia 2 de fevereiro desse ano, cara. Ou seja, falta muito pouco aí para a gente jogar essa versão remaster do remaster do Resident Evil 4 que todos de vocês gostam aí, tá ligado? Eu estou muito no hype porque foram, mano, longos e longos anos de espera deles soltando imagens, vídeos, comparando com a versão original. E eu vou deixar na descrição o trailer que eu vou reagir, o trailer oficial. E para vocês baixarem lá depois, vou deixar o site aí também para deixar os devidos créditos. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos e bora reagir e ver como é que ficou esse mod genial, mano. E galera, caso você aí quer se especializar em alguma área e conquistar o tal amado emprego dos sonhos ou uma renda extra, se liga no site da EBAC que está patrocinando os vídeos aqui do canal. Tem design gráfico, marketing e até games, mano. E se inscrevendo lá e usando o cupom MNEST150, que é o nome aqui do canal, qualquer curso lá sai com R$150,00 de desconto. Então não perde tempo e clica no primeiro link da descrição para conferir, beleza? Ok, bora lá. Vou colocar aqui o headset para a gente acompanhar toda essa maravilha. É um trabalho insano dos caras que eu preciso mostrar aqui para vocês, tá ligado? Lembrando que esse vídeo aqui está na descrição. Trailer oficial. Trailer final, mano. Ou seja, vai ser lançado. Não vai ter adiamento não, tá? Vamos ver aqui. Olha, mano. A telinha com a fumaça aqui. Oi, Leão. Olha a Eida, mano. Mano, você percebe aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. Olha aqui, mano. A qualidade da parede aqui não é um borrão. Joga original para vocês verem como é que é o borrão em algumas partes. Claro, assim, é um borrão porque, assim, a tecnologia da época era essa mesma. Então, o que os fãs fizeram, o que essa equipe de produção fez foi realmente insano, mano. Olha aqui a vila na hora que o cineta toca. E a ganadeira. Olha a ganadeira, mano. Cadê? Cabuloso, olha. Eita, nós. Revisitando esse clássico Masterpiece, velho. Olha o Leão. Olha isso. O detalhe aqui da jaqueta. A costura aqui, mano. Olha só. Muito legal o cenário aqui de fundo também. Não é totalmente um borrão, tá ligado? Cabelo dele mais nítido também. Vamos ver como é que ficou aqui, velho. Olha só. Mano, você percebe a diferença. É notável, mano. É notável. Olha, toda a vila, assim. Você dá um zoom ali no binóculo. Você consegue ver tudo. Olha o Zamba como é que tá. Aqui, no caso, não é Zamba, né? É ganadeira. Olha, até o mercador, velho. Até o mercador recebeu uma repaginada, mano. Olha a roupa dele aqui. A máscara se protegendo, né? Tá certo. A parede aqui. Olha só, mano. A mochila dele. Tudo muito bem trabalhado, mano. Não é um pixel ali que você vê que eles não deram atenção. Cada parte, cada pixel, cada... Sei lá, mano. Ah, tomou ali, tá ligado? Os caras conseguiram trabalhar. As armas dele. Olha só. Olha que monstrinho feio, mano. Vitorisman de Scabellus. O Leo se transformando. Se você pegar essa cena aqui no original, você vai ver que... Dá uma olhada. Procura aí no YouTube ou no seu jogo aí essa parede aqui no original. Só compara, mano. Pra você ver se os caras realmente não fizeram um trabalho insano, mano. Tá falando das texturas, tudo remasterizado. Olha o Krowzer. Mano, não tá muito bonito, velho. Não tá, velho. Eu tô perguntando aí pra vocês. Comentem. Quero saber. Quero só ver os comentários de vocês quanto a isso, mano. A mão ali do Saddler, tá? Muito legal, mano. É porque é o seguinte. Com a tecnologia da época, eles deram mais ênfase nos bichos, nos personagens. E geralmente é pra economizar, assim, em termos de processamento, tal. Até espaço em HD também. Eles usam a técnica mesmo do borrão, tá ligado? E aqui não. Aqui eles não economizaram, não. Mano, velho. Olha isso, mano. A chuva. Você vê mesmo que a parede, as coisas estão mais nítidas. Não só também, mas... A parede, os cenários, mas os personagens também. Muitos detalhes que você não conseguia ver antes. Agora, consegue. Olha aí, mano. Essa parte aqui, você consegue ver muita coisa do cenário, mano. Muita coisa nítida que você não repararia naturalmente no jogo original. Agora, você consegue reparar. São detalhes aqui, tá vendo? Todos os detalhes. Sabe? As rachaduras, os desenhos aqui. Tudo você consegue ver de uma maneira bem mais nítida. Os quadros também. Olha o Saddley, a mão dele. Todos os detalhes aqui dos cenários. Galera, eu tô parando mesmo realmente pra analisar. Por isso, tá? Eu vou deixar o trailer original, esse trailer mesmo aqui na descrição, pra vocês acompanharem da maneira que vocês quiserem. Aqui é um react barra análise. Então, por isso que eu tô parando e parando pra comentar pra vocês. Quem quiser ver o trailer lá na íntegra, tá na descrição. Tá falando que você vai jogar o Resident Evil 4 como se fosse a primeira vez. A luta contra o Croser aqui. Olha aí, olha só. É, foi corrigido, improvisado, né? Foi melhorado, digamos assim, os efeitos visuais. Dá pra ver realmente aqui. Melhoraram muito, mano. Acho que até o céu aqui também. Não, olha o Salazar, mano. Olha o Salazar e tenta olhar essa cena aqui original pra vocês verem a diferença. É que esse vídeo aqui, ele não é um comparativo. Ele só é um trailer final do mod, né? Do projeto, do HD Project. Então, não é um vídeo de comparação, não. Quem quiser comparar, vai pegar as imagens à parte. E no site deles também tem muita coisa comparando. Olha isso, mano. Eita! Olha isso, mano. Tá pingando o sangue ali, tá ligado? Muito da hora. Deolago, Salazar. Eita! Tá muito bonito! Você vê todos os detalhes, né, mano? Olha como é que ficou, mano, o capacete dele. Aqui era um borrão também, tá ligado? Era tudo um borrão. Agora você vê cada coisa. Tem picles ali, batata, alface, sei lá, tem muita coisa. Eita! parte dos lasers. Essa parte é lendária, mano. Sabia que ia ter essa cena também, sabia. Olha, mano, as paredes, tudo. Olha a roupa, mano. Mano, tá muito bom, mano. Muito bom. Olha que lindo o efeito visual. Olha isso daqui! Olha isso, mano. Você vê os poros da pele aqui, tá ligado? Os buraquinhos do machucado. Olha a armadura dele. Velho, calma aí. Os caras estão fazendo uma outra versão do jogo, né? Quase um remake. Não, não. Tô exagerando. É um remaster mesmo. Mas o trabalho tá muito bom. Até o da Ada também. Então não é um trabalho pela metade, tá ligado? É realmente... Você viu que ela deu um zoom ali e apareceu, mano? Caramba, velho. Os mercenários também, né? Eles devem ter mexido, com certeza. Você vê tudo com mais nitidez, sabe? Não é aqueles borrões. Olha só, mano. As caixas aqui, olha. Dá pra ver tudo. Tá realmente incrível, mano. Não tem outra palavra. Tá realmente incrível. Ah, sabia! Tinha que ter os mercenários também, né? É lógico. Olha o Rankzera! Eita! A vila ficou muito top, mano. Você vê o Feno aqui também. Olha o Krauser. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Os caras realmente sabem fazer um trailer, velho. Pegando os melhores momentos, tal. Não é de qualquer jeito. Acho que ali ele morreu, né? Porque o Mega Doutor Salvador pegou ele ali. É, foram longos... Foram longos oito anos, meus amigos. Resident Evil HD Projeto. Ah, meu Deus. Eu também quero jogar. Chega dia 2 logo, pelo amor de Deus. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Data aqui, dia 2 do 2 de 2022. Você pode baixar no site re4hd.com. Site facinho aí de decorar e tudo mais. E eu vou deixar na descrição aqui pra deixar os devidos créditos pra eles. Então, foi assim, realmente um trabalho insano dos caras. Oito longos anos de produção, mano. Você sabe o que é isso? E os caras não vão ganhar nada com isso. É de graça, tá ligado? Foram oito anos de trabalho e realmente merece ser divulgado aqui, tá? Porque os caras, às vezes, deixaram de sair. Às vezes, deixaram de fazer... De ficar com a família, com o namorado ou com a namorada. E os caras, pra trazer isso pra gente, passaram muito tempo e não vão ganhar um centavo com isso. Então, mais do que merecido, tá divulgando aqui pra vocês. Quando lançar, baixem, joguem, gravam vídeos aí. Posta lá em qualquer rede social. Porque isso aqui merece realmente ser divulgado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí pra saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês estão no hype pra jogar. Pra chegar dia 2 logo. Comenta tudo isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. E me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.